Música 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 Like favorito Música 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 Fala ai, caralhos Volte neste vídeo, fazendo mais um episódio de Minecraft Mods, galera Iiiiiiii O mod de hoje é o Magic Carpet Mod Galera, cara, tipo, eu não vou nem falar o que é esse mod Na verdade eu sou muito burro, então vocês já viram o título Então vocês já sabem Ok, eu sou, é, mais ou menos, eu sou meio burro Mas ok, de resto, vamos lá, galera Eu vou mostrar de cara o que o bagulho faz Porque uma imagem vale mais do que mil palavras Nossa, caraca, velho, meu Deus Ai, credo, ou, tô muito, tô muito filosofeira, hein Tô muito filosofado, mano, vocês não acham, não? Meu Deus, tá bom Ó, botão direito, eu boto o tapete no chão Botão esquerdo no tapete Tinha cabelo, oi, 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 oi What the fuck, my dude, bro Ai, credo Meu, cara, olha a animação desse mod Eu achei muito very, very, very crazy, velho Não, não Realmente, né, caraca, velho, olha isso Mano, vai, o que é muito tecnológico, velho Caraca, ai, credo, é muito tecnologia pro meu gosto, velho Botão esquerdo Se você clicar com o botão esquerdo Ele fica abrindo e fechando Cara, eu posso ficar o dia inteiro fazendo isso aqui, velho Eu não me canso nunca Galera, mas é o seguinte Olha só Esse aqui é um tapete mágico E você pode clicar com o botão direito nele E você pode voar E tchacabum E você pode sair dele E você pode fechar ele E se você clicar com o botão direito de novo Você pega ele de volta Mas, fora isso Eu vou Ai, caramba Eu vou mostrar como que você grafita Esse tapete mágico Então, vamos lá Siga-me os bons, ó Pra você fazer o tapete mágico Claro, você precisa de um tapete normal, né Então, pra fazer o tapete normal Você precisa de lã, né Você bota lã, lã, lã marrom Aqui você consegue tapete marrom Lã vermelha, tapete vermelho Aqui lã azul, tapete azul Lã verde, tapete verde E aqui Eu não sei porque eu falei verde Mas, ok Acho que eu vou falar tudo com R Não, é Vermelho Ok Já entendeu O cara tomei retardado hoje Mas, ok E você coloca ouro Coloca string também E tchacabum Dessa forma aqui Você faz o azul Dessa forma verde Dessa forma aqui O marrom Dessa forma vermelho, né Então, bora simbora, galera Quando você pega o tapete aqui Pra você enc... Tipo Eu vou dar uma só Um negócio pra vocês Se você não encantar o tapete E você fizer o tapete normal Você pode, tipo Até usar ele como decoração Porque, olha só Quando ele não tá encantado Quando ele é só um simples Humilde tapete safado Coitado Ele é simples E humilde E safado Mas, ok A gente coloca ele no chão Tipo Ele pode ser vídeo de decoração Porque a gente pode andar Por cima dele Então Esse mod aqui Ele tem duas utilidades até Mas Porém No entanto Mas Very, very crazy Você transforma ele Num tapete mágico Pra você poder voar Que nem um aladim, né Então, vamos lá Pra você craftar O tapete mágico Basta você colocar Qualquer tipo daqueles Quatro tapetes Que eu mostrei ali atrás Tipo Pode ser o vermelho O verde O azul Ou o marrom Tanto faz Aí você que escolhe, né Se você colocar Na crafting table Com esse pote de encantamento Ele vai ficar encantado Ou você pode colocar Com qualquer tipo de livro Encantado Ou então Com qualquer blaze rod Que você vai conseguir Encantar o seu tapete Aí, beleza Então eu vou pegar o vermelho Porque eu gosto do vermelho Porque o vermelho É meu, ok Então, vamos lá Ó Botão direito Tchacabum Botão esquerda Pra abrir o tapete Ah, tchacabum Agora botão direito Pra subir nele E agora é o seguinte, galera Pra você poder levantar voo Você tem que apertar o Z Né Então você vai parar Uh, 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 uh Aperta o Z, mano E o bagulho é Voar, voar Subir, subir E por onde for Ok, parei Beleza Ai, caraca Não Não Caraca Nossa, velho Ainda bem que eu sou imorrível Porque senão eu tinha morrido agora É o seguinte Eu ainda não tirei a carteira De tapetes mágicos É fazer o que, né Mais ou menos Mas é o seguinte, galera Pra você voar Você aperta o Z Pra poder subir, né Olha só Olha a animação, cara Fica saindo pózinho mágico É muito very crazy Eu gostei bastante dessa animação Desse mod aqui Gostei bastante mesmo Ahm Pra você subir ao Z Né Pra você sair dele ao Shift Que nem o burro Apertei ali Mas não era pra apertar no alto Porque senão você morre Nem morrendo É uma coisa muito boa E pra andar É só você ir seguindo com o mouse É tipo É só É fácil É bem fácil É uma coisa muito bacana, velho Eu gostei pra caramba desse mod aqui Olha só Caraca, velho Meu Deus Ai, credo Eu sou muito Sou muito pousador de tapeteiros magiqueiros, velho Caramba Muito very crazy Nessas bagaças, hein E aí você O tapete fica aqui sobrevoando, cara Eu gostei muito da animação Tipo, ele fica Numas ondinhas assim E tals Aí Você clica com o botão esquerdo Ele fecha Você clica com o botão direito E ele volta Pra sua mão, cara O que é muito bom, cara Você pode conseguir esse tapete Apenas por dois Não Mentira, é de cara Se você carafita ele E você pode sair usando Vem cá Fecha Uou Vem pra mim, rapá Beleza Vem pra mim Bom, galera Esse aqui foi basicamente O mod do Aladdin Não, Aladdin não O mod do tapete Mágico, né Que no caso é o tapete mágico Do Aladdin Safado Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante desse mod Eu achei ele bem very crazy Então é isso aí Ah, galera Outra coisa Aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai estar Alguns links Então tipo Eu criei um Instagram Pra quem não sabe O que é Instagram É um site Que você pode Apenas por 2,39 Não, brincadeira É de grátis também O site, galera Então você pode Entrar lá e me seguir Porque eu vou postar Fotos lá, né Então eu criei Um Instagram Safado E também aqui embaixo Tem um link do meu Instagram Então me segue lá Tem um link do meu Twitter Me segue lá Ai, nossa, velho Eu tô muito Caraca Tô muito forte, mano Eu quebrei o bagulho inteiro Mas deixa quieta Então me segue no Instagram Vai estar aqui o link Na descrição Me segue no Twitter Que eu vou estar O link na descrição E curte a fanpage A minha fanpage Não, curte a minha página Oficial Lá do Faces Bruce Que eu vou estar Aqui na descrição também Beleza? Então é isso aí De resto Deixa um gostei no vídeo Se inscreva no canal Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo Apenas por 2,79 Não, mentira E tchau